Você sabe qual é uma das maiores infrações de trânsito em São Luís? É a falta do uso do cinto de segurança. Se fosse um hábito entrar no carro e colocar o cinto, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas muitos motoristas preferem ignorar o que pode salvar vidas, que está bem ali, ao lado do banco do carro. Flagrar motoristas sem o uso de cinto de segurança não é muito difícil nas ruas da capital maranhense. Somente este ano, o DETRAN já registrou quase 9 mil infrações deste tipo. O condutor, quando é flagrado, fica sem resposta. Senhor, bom dia. Você não usa cinto de segurança? Por quê? Esqueceu? O coordenador de educação para o trânsito do DETRAN lembra que campanhas são feitas constantemente para conscientizar os condutores. Além das penalidades, como pontuação na carteira, multa, ele tem que pagar uma multa de R$ 137,00. Mas, esquecendo tudo isso mesmo, representa mesmo o risco à sua vida, que muitas pessoas acabam insistindo em dirigir, por mais alerta que o DETRAN faça, às vezes, em campanhas específicas sobre cinto de segurança também. O que muitas pessoas parecem não compreender é que pegar um carro para fazer um trajeto, por mais simples que ele seja, o gesto de colocar o cinto de segurança assim pode reduzir em até 61% as chances de morte em um acidente de trânsito. E foi provavelmente isto que aconteceu neste acidente na Avenida São Luís, Rede França, ontem. O condutor sacou do veículo e morreu. Agora preste atenção nestas imagens. O que se vê são profissionais do volante, pessoas que trabalham diariamente dirigindo, desobedecendo a legislação. Bom dia, tudo bom? Você sabia que o motorista de ônibus também tem que usar cinto de segurança? Não, não estou sabendo não. Não? Não. Você é multado? É, a partir de que dia? Porque eles... É, 10.197 que tem que usar. Pois tá, a gente vai esperar ele se manifestar aí para a gente usar. Após a resposta do motorista, o coordenador do Detran se surpreendeu pelo desconhecimento e disse que alegar falta de conhecimento do uso do cinto não justifica. Acredito eu que não seja desconhecimento, porque são muitas informações, dando acesso à informação é muito fácil, é mais uma questão mesmo de imprudência, dando de imprudência e desrespeito à sua própria vida e à vida das pessoas que estão ali ao seu lado, ao não pedir para eles colocá-lo também. Tem que ter mais fiscalizações, porque esse gesto é muito simples, colocar o cinto de segurança. Não custa nada e pode salvar vidas. Já foi escolhida a mesa diretora que vai comandar pelos próximos dois anos as ações do Tribunal de Justiça do Maranhão. Os cargos são de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça. Elinalva Cardoso. Terminou agora há pouco a eleição da mesa diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão. A desembargadora Cleonice Freire foi eleita presidente para comandar o Judiciário do Estado de dezembro deste ano a dezembro de 2015. Foram eleitas ainda as desembargadoras Anildes Cruz como vice-presidente e Nelma Sarney como corregedora-geral de Justiça. E para dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com a presidente eleita do Tribunal, a desembargadora Cleonice Freire. Então, desembargadora, quais são as expectativas para esses dois anos? Bom, as expectativas, na verdade, fazem parte já das metas que serão traçadas para o próximo bienio. E eu adianto é que uma das metas que precisamos chegar e concluir é aproximar o Judiciário do cidadão. O que se vê? O cidadão tem dificuldade de chegar à Justiça. Então, vamos trabalhar para que a Justiça chegue mais próxima de cada um. E uma mesa composta só de mulheres. Isso foi uma surpresa? Bom, não foi uma surpresa até porque ficou muito bem publicado, divulgado e esperado. Mas é realmente um fato que fica na história dos 200 anos do Tribunal de Justiça. E eu falei ainda há pouco na sessão que precisaram passar 200 anos para que a mesa diretora fosse composta por mulheres. Então, aqui estamos, assumiremos no dia 20, tomaremos posse em 20 de dezembro. E vamos procurar fazer um trabalho com eficácia, procurar acelerar mais o Judiciário e fazer um trabalho acontento. Obrigada pela entrevista. Só lembrando que as desembargadoras eleitas vão tomar posse no próximo dia 20 de dezembro. Elinalva Cardoso, para o Guaranius.